A traseira da estrada apodreceu, vocês podem observar que a parte interna também está até bem podre, vocês podem ver lá por baixo, lá a minha mão, e a gente vai estar matando essa ferrugem, a gente vai estar matando esse podre, fazendo um remendo com uma chapa 18, que ela vai aguentar aí pelo menos mais uns 6, 7 anos de vida útil aqui na carroceria dessa estrada. Um evento único para você e sua família, com retas válidas até domingo enquanto adorarem os estoques, a Fã, o melhor quartal do Brasil. Pode, pode pintar? Pode, pode pintar. Aí vocês podem observar o remendo já pronto Feito com oxigênio Aqui na traseirinha da estrada Esse é um serviço que dura, pessoal Cerca de 5, 6 anos E não dura mais Infelizmente O carro, ele Aferruja tipo um verme E essa é uma forma de você estar matando esse verme Espero que vocês gostem aí do vídeo